E aí pessoal, ó, vou mostrar pra vocês uma feira de vinil aqui em Ribeirão Preto Bem legal, feira de artesanal e vinil, uma feira que eu pretendo levar lá pra Miguel Lopes Vamos conhecer? Aqui é a feira do vinil Olha que lugar gostoso, ó Aqui é feito tudo no vinil, ó, a artes, olha aqui, esse é bonito, hein, ó Olha que show Feira cultural, ó Olha o porta-copo, pessoal, aqui, ó Você tira, põe os copos, ó E é tipo uma vitrolinha, ó Bem legal, ó Aqui tudo feito na mão Para melhor a gente compreender o que virou sem parar e te levou Um cara e nada para falar o que ficou de meus olhos não faço a ti Procurei não pensar E tranquei sem querer Um lugar que nem sei Solidão É distante demais Uma nova manhã E nem sei Quando virá Virá Era melhor a gente não conhecer O que passou a chamar felicidade Nenhum lugar e nada para falar o que ficou de nós dois pela cidade Procurei 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 não pensar Me tranquei sem querer Um lugar que nem sei Solidão É distante demais Uma nova manhã E nem sei Quando virá Mas virá E nem sei Não sei Não sei Mas virá Música Era melhor a gente não conhecer O que passou a chamar felicidade O que passou a chamar felicidade O que passou a chamar felicidade Música